Agora nós vamos chamar aqui, pra bater um papo com a gente e cantar, mostrar sua performance, o homem que vai pro nosso área. Pirulito! A banda Best Boy, você vem aqui? Vamos lá! A banda Best Boy, você vem aqui? Pirulito, tudo bem? Tudo bem, amiguinho. Ainda bem que eu tô aqui no Seróca Show. Olha, quem não cantar é porque é Otauro. Quem quer o CD do Pirulito, abre geral porque Pirulito chegou com os pés de bode. Vamos se ligar no Seróca Show. É pra mim, gente? Isso aí é um presente pra você. Olha só, olha o tamanho do Pirulito. Olha só. Esse aí é pra quem é diabético. Acho que eu vou chupar o linho todinho agora, né? Esse aí é pra chupar até morrer, meu filho. Mix, por favor. Esse aí é o Pirulito, só pra que chupar. Obrigado, Mad Body. Bom, e eu quero mandar também um abraço aqui pro pessoal, que é difícil chegar aqui. E eu, graças a Deus, estou aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal de Nambas Fotos, que é o pessoal de uma foto da capa do meu CD. Deixa eu ver aqui, marca o CD do Pirulito. E também a casa lá, a casa lá, que é no Feitosa, que é o meu amigo Cristiano. Quem quiser comprar alguma coisa lá, aproveita que ele é meio filho. Muito legal. Ele vem das coisas com o dito do pai dele. Pirulito. Oi. Estamos nessa lourinha linda, maravilhosa, escolheu uma pessoa e do OSPB. Escolhe a pessoa e do OSPB. Escolhe uma criança. 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 Aquela menininha ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Aquela criancinha ali. Vai lá, vai lá. Olha que coisinha linda. Aê. E aí, Pirulito. Morroia, morroia, morroia mesmo. Música. É a primeira música? Não, é a quinta. Então, Pirulito do Serocachor. O maior sucesso. O maior sucesso. Lá em casa. Vou andar esse Pirulito pra galera, viu? Vamos lá, galera. Abre, na palminha. Pirulito chegou. Vamos ver o bom. Abre, galera. Vamos agitar. Segura. Vamos, Otauro. Na palminha, vamos lá. A dança, um destino. Morroia, segura. Segura, galera. Olhe para o alto e preste atenção. Na palminha. O Pirulito voa lá e também usa o talão. É a nova moda, vocês vão me atender. Pegue seu cotô e comece a remexer. Bunda pra cá, bunda pra lá. O Pirulito vai te ensinar. Bunda pra cá, bunda pra lá. O Pirulito vai te ensinar. Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca, Pirulito vai entrar. Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca, Pirulito vai entrar. Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca, Pirulito vai entrar. Sai do chão, galera! Eu vou comer você mamão, vai sim, vai sim Vou pensar na tua raviola, vai sim, vai sim Eu vou comer você mamão, vou mostrar que sou do velhão Te como na cadeira, te como no chão, é o gole do pirulitão Te como na cadeira, te como no chão, é o gole do pirulitão Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Sai do chão, sai do chão, as cutucas do pirulito Sobe para o alto e preste atenção O pirulito voa, vai pro mestre do salão É a nova moda, você vai aprender Pega seu topo e começa a refeixer Bunda pra cá, bunda pra lá O pirulito vai te filmar Bunda pra cá, bunda pra lá O pirulito vai te filmar Só tem raviola, hein? Tem raviola, hein? Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Quer chupar? Quer chupar? Abre a boca o pirulito vai entrar Não, palminha, vamo lá! Eu vou comer você na mão Vai sim, vai sim Vou pensar na tua raviola Vai sim, vai sim Eu vou comer você na mão Vou mostrar que sou donzelão Te pulo na cadeira, te pulo no chão É o voce do pirulito Te pulo na cadeira, te pulo no chão É o voce do pirulito Quer chupar? Quer chupar? O pirulito vai te filmar Quer chupar? Quer chupar? O pirulito vai te filmar Quer chupar? Quer chupar? Morroia, morroia, amiga Segura, galera! Sai do chão, sai do chão As turtucas do pirulito Carreira do lito Oi, irmãozinho A minha gira de sol Olha, pessoal, estão fazendo um grande show agora No dia 15 do fim do mundo Estão fazendo o maior sucesso lá em casa E a minha gira de sol está aberta Breve, gostar de uma grande matinê Lá no Galpão, que é aquilo já sentiu Onde aquela galera aí, mostra aquela galera ali Está importante, uma finja da terra No cantão fuleiro que me deu Fazendo o maior sucesso desse jeito Telefone para contato comigo? Telefone para contato É do cemiteiro Eu não tinha telefone, o cara é dono de uma funerária O cara é dono de uma funerária E me deu esse apoio Para ligar para lá E depois ele tem contato comigo É a funerária morra sorrindo Infelizmente tem que ser assim, né? O telefone é o 321-5159 321-5159 Você fala com o pirulito Para me levar para qualquer canto E ainda estou vendendo pirulito agora Deu esse tamanhinho Pirulito de todo tamanho E de todos os preços Obrigado, presidente A galera está comigo, senhor É verdade Obrigado, senhor É importante Obrigado Um abraço no coração Para toda a sua produção Que é difícil A gente está aqui no programa ao vivo A gente está vendo assim Que o pessoal aqui É diferente, dá problema Mas você com a sua educação Consegue dominar esse ponto todinho Cadê a palminha, galera? Esse é da terra Leotauro não, meu Deus